dar o seu melhor, não é que tudo vai acontecer da melhor forma do mundo. É que, diante de tudo que acontece, você está fazendo o teu máximo. Era para você estudar seis horas hoje, mas seu filho passou mal, ou você teve que socorrer alguém, ou você ficou doente, o que for que seja, mas você foi lá, cumpriu uma hora, cumpriu duas horas. Hoje mesmo, hoje eu bati minha meta de estudo, pela manhã, e aí depois eu estava bem cansado, que aí eu fui malhar, mas antes de malhar, eu falei, cara, eu estou morto hoje, eu estou cansado, como é que meu treino vai render hoje? E é assim que a nossa mente funciona. Primeira coisa, ela fala assim, não vai, não vai, fica descansando, igual hoje, minha mente estava assim, não vai, fica descansando, você tem duas reuniões à tarde, você tem que gravar vídeo, você tem mais uma live à noite, cara, vai descansar, não, vamos descansar, você merece, essa é uma das vozinhas mais malandras que a sua mente tem, você merece descansar, você vai ouvir isso muito, muito, muito da sua mente, esse é um recurso maravilhoso que ela tem, ela fala assim, você é tão esforçado, você trabalha tanto, você merece descansar, quem aqui já teve essa conversa mental, a sua mente jogando esse caô para você? E aí, na maioria das vezes, a gente acaba, né, fazendo o quê? Cedendo. E aí eu falei, não, vamos lá, porque melhor um treino, né, eu falo, até postei hoje no Instagram, melhor você fazer um treino de qualquer jeito do que você não treinar. E foi muito bom, porque, cara, eu comecei e aí acabou. Cara, eu saí de lá a mil por hora, parece que o cansaço tinha passado, e isso acontece na hora do estudo também. quantas vezes você, antes de estudar, a tua mente fala, não, você está cansado, isso aqui não vai, só hoje, não, e ela ainda vem com essa conversinha do só hoje. Além de dizer, você está cansado, vamos fazer assim, só hoje você não bate a sua mente, só hoje você não estuda, só hoje. Eu sei como é que a mente, como é que a sua mente lida com as coisas, ela fala assim, só hoje, não, relaxa, só hoje. Aí amanhã, ela vai vir com essa mesma conversinha, só hoje, só hoje, só hoje. Então, aqui você está aprendendo sempre a ter consciência do que está acontecendo. Você está tendo consciência, se você estuda para valer, que é, inclusive, um feedback, estudantes de alto desempenho que estão aí assistindo, coloca aí para mim, se você foi uma daquelas pessoas que começou o programa de alto desempenho, você falou assim, agora eu entendi o que é estudar. Nossa, cara, eu achava que eu estudava durante esses dois anos que se passaram. Agora, eu saquei o que é estudar. Isso acontece com muitos estudantes que já estão estudando há muito tempo. Mas por quê? Porque é a intensidade, é a qualidade com que você estuda. estudar com meta, estudar lidindo o seu desempenho, estudar você percebendo que você está evoluindo, você terminar uma sessão de estudo e você falar assim, uau, aprendi esse negócio, eu aprendi. Então, isso é que dá resultado. Isso é que gera a aprovação. Beleza? Beleza!